Nós viemos do fundo da banda, temos poucos, somos gratangana Eu sou todos os dias, angana, zambi pra abençoar Quero ver o meu pimpolando, meu bairro a trabalhar Das minhas batalhas, sei que um dia vão resultar Eu tô focado com quem me põe, manda o mal a recrutar Eu sou todos os dias, angana, zambi pra abençoar Quero ver o meu pimpolando, meu bairro a trabalhar Das minhas batalhas, sei que um dia vão resultar Eu tô focado no game com arma normal a recrutar Então bumba meu dengue, segue em frente ao meu sangue Vida tá difícil, mas com o fogo consegues Então bumba meu dengue, segue em frente ao meu sangue Vida tá difícil, mas com o fogo consegues Nós viemos do fundo da banda, temos poucos, somos gratangana Nesse puto ninguém acreditava, hoje tô aqui pronto pra batalha A queimar roupa, cimento, tem nada, hera qualquer, não toca nos brata Eu vou sem medo, bagar que a jornada, acordar isso nunca aguento apetar nada Todos os dias sou muito boicotado, todos os dias tô determinado Estou a pedir angana para abençoar, todos os negros na via a bombar O puto zunguero, o puto roboteiro, vocês tem foco ou sei que consegue? Aqui no gueto morre por dentinho, nós no gueto estamos cheio do teu trio Acreditamos sempre que sonhamos e só colhemos tudo o que plantamos Saber da ver e vai abençoar, sabe da luta, não vão nos parar Nós não recua, todo mundo sabe Never get out Então bumba meu dengue, segue em frente ao meu sangue Vida tá difícil, mas com o fogo consegues Então bumba meu dengue, segue em frente ao meu sangue Vida tá difícil, mas com o fogo consegues Ninguém vai te dar tudo o que querem, tens que bombar Lutando sozinho ou com as tuas bradas, bora pombar Nós sou muito gueto, temos a vida pra melhorar Aí bem só demora, mas tá deu cedo, elas vão chegar Muito cedo na via, que fiquei em casa imobília Tu és teu corpo pilha, então mano se vira Segui enganado a ver, no teu dia tem que crer Então bumba meu dengue, segue em frente ao meu sangue Penso todos os dias, enganado a mim pra abençoar Quero ver o meu people lá no meu bairro a trabalhar Nas minhas batalhas, sei que um dia vão refutar Eu tô focado no game com arma normal a recrutar Penso todos os dias, enganado a mim pra abençoar Quero ver o meu people lá no meu bairro a trabalhar Nas minhas batalhas, sei que um dia vão refutar Eu tô focado no game com arma normal a recrutar Então bumba meu dengue, segue em frente ao meu sangue Vida tá difícil, mas com o fogo consegues Então bomba meu dengue, segue em frente ao meu sangue Vida tá difícil, mas com o fogo consegues Despeço todos os dias, anganas, vêm-me pra abençoar Quero ver o meu people lá no meu bairro a trabalhar Nas minhas batalhas, sei que um dia vão resultar Eu tô voltado, ninguém me guarda, não vão arregrudar Eu tô voltado, ninguém me guarda, não vão arregrudar